Essa gente não dá pra competir, que é mais escroto, né? Nossa, caralho! Olha que cara, velho! Assassino sem... Vamos ver se assassino sem fulgador Aquela armadurinha O FBS tá naquela, né? O FBS tá naquela, né? Que veio exclusivamente pra participar do nosso time O FBS Hoje a própria gentileza O novo aluno, Eric Pimenton Festa naquela, hein? Festa Festa, puta, quase FBS FBS, FBS Tem que tirar a mão do HD também? Um outro plato turista, verdadeiramente, é catastrófico Será que o Muca vai conseguir um papel que importa na série, na YouTube algum dia, sei lá? Será? Será? F Knights Fiat 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 Matou Fazer vou Não sei Eu corro mais rápido que ele Deixa eu, eu vou Fusar a configuração Ah não Eu esqueci Então não dá pra mexer na configuração Fala galerinha do mal Tudo tranquilo Então Então né Então né Vambora Hummm Ah não Nem fuderam Nem fuderam o que ter saque o vídeo mesmo O que dá De cabeça pra cima De cabeça pra cima De cabeça pra cima Vambora Aqui O que é a ficha de saúde? É só vida, basicamente Você tem 15 de vida O jogo começa no buzão Aqui temos um ponto de partida É, 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 é. Tá louco? Tá louco? Porra dos 19, cidade dos tomates. O meu voo aparece aqui. O objetivo principal do jogo é você ficar vivo. O último jogador que tiver fichas de saúde sobrando ganha. Você tem além do dado numerado para ver quantas casas você vai andar, você tem o dado de ação. O dado de ação vai te tentar fazer várias coisas que vão te ajudar a matar o seu amiguinho. Por exemplo, você pode pegar a bomba Boogie-Uogie no dado de ação e fazer seu coleguinho ficar lançando. Ou você pode construir uma muralha em alguma área do tabuleiro. E o rapaz vai ter que ser obrigado a parar nesse lugar e não ultrapassar dele. Além disso, tem como você abrir baú... Como? Baby. Por exemplo, nessa carta de baú aqui, a gente ganha armadilha de impulso. O jogador algo deverá mover quatro espaços para frente ou para trás e realizar a ação no espaço onde parar. E a tempestade é basicamente o rondário. Aí, ó. Vambora, vambora. O jogador deverá pegar a carta da localidade de valor mais alto que ainda não tem a propriedade e colocá-lo sobre o seu espaço com a pasta da tempestade virada para cima. Todos os outros jogadores rolam o dado numerado e pagam ao banco a quantidade de pontos de saúde correspondente. Mas não, mas não. Você não aponta. Muito bom, velho. Caraca, velho. O que eu achei mais interessante é que é extremamente fidedigno com o Fortnite real oficial, tá ligado? Mano, tudo que tem no Fortnite tem aqui nesse cabelo. Mas eu tenho certeza que sou outra de uma coisa que eu vou fazer o jogo aqui com meus amigos. Parece mentira, mas eu realmente vou jogar porque... Mano, parece ser muito divertido. Nunca vou ver um jogo parecido assim na minha vida. Enfim, é isso. Muito obrigado, Raul, por ter mandado esse monópolis pra mim. Com certeza eu vou jogar e vou me divertir de montão. E é isso, vamos pro vídeo. Colégio Ricardo, velho, colégio Raid, velho. Oi? Opa, mano, opa, mano. O João, o vlog, senhor. Eu sou o vlog de VVD, R$1,00. Não tem pra um rapaz que veio na live aqui esse dia falando que eu vou em VVD R$1,00. Nunca mais... nunca vi dois. Oi? Pelas marmas do Paulo, velho. Pedada... Predeu dano. Toda vez que... Toda vez que eu mato um inimigo... Mas isso que eu renincia. Isso é bom. FILHA DA PUTA! A mensagem desgracenta, velho. Eu vou comer sua mãe, aquela puta. Vambora. Nossa senhora. Pera aí, dá pra contar os pixels dessa merda aqui. Nossa. Ó como. Ah, é uma esquema tá aqui. Acho que eu já entendi já. Ok, 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 ok. Skill, skill, ataque. É isso mesmo, skill, ataque. Vou lá, vou lá. Três, um, dois e dois. Na criminalidade, filha da puta. É caralho. Não, não, não. Não, não, não. Tô bem. Mano, o FPS tá caindo muito, velho. Eu vou ter que deixar padrão mesmo, mano. Que já tá... O celular tá... É, sei lá, velho. Vambora. Eu vou muito nele, velho. P***s. Vou muito esse, cara. Eu vou matar. Beleza? Ô, boa. Boa útil, minha bebê. Nossa, tem três pessoas aqui. Três pessoas? Não. Três pessoas. Três pessoas. Aí. Aí. Eu vou. Ah, ela é famosa, mano. Não foi. Ela vai ver a taxista também, no fim das contas, igual o Cristian Vigueres? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caraca, velho. Tô vivo. Tô vivo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Matou, tão tranquilo. Tranquilo, matou, eu vou embora. Vamos puxar. Vai vir. E aí ele pega um jantinho dele e vai embora Tô bem Velho Sua sinala Meu personagem favorita é esse rapazinho aqui, ó O Chico Brito Você é o Chico Brito? Nossa, eu achava que o Chico Brito era um cachorro Não, eu já cansei Eu sou o mais importante Sabe o Chico Brito? Que feita, né As meninas dessa sala dela tão muito arrumadinha, velho Na minha, no meu terceiro, ela só desgraça Todo mundo, todo mundo, não é só as meninas não É todo mundo Só que eu achei que você não conhecia Minha mãe é vizinha da sua, são amigas Eu tinha vizinho Elas fazem uma tesoura da hora De todos os seus vídeos no YouTube Ah, você viu? Obrigada Dei like, me inscrevi Mostra de todos É dois, eles vão avançar Falei? Isso é mentira Isso é muito mentira Quando descobriu que eu tinha canal, a galera ficou Ah, o cara tem canal do YouTube lá, ó Que eu estou vendo videogame lá, começaram a me tacar os papel Mijaram na minha cara Nossa, velho Eu sou muito Saber muito Saber muito A Larissa, Manoela, o Whindersson, o Whindersson, a gente tá falando a mesma coisa Pô, mas você é amiga deles Sim, eles vivem em casa Faço festa de... Bum, toma Eita porra, corre Ui Ui Olha Ui, corre Puxa isso aqui Que mais que a vida vai ter, entendeu? Tirei João no banho ainda Chegou o João Blox Lá vai João, lá vai João Olha como vai Muitinha Muitinha Muita é a via Ninguém com ninguém Bateu com ninguém Ah, João Blox Pela na zona das prêmeas Pode crer, mamas Tem armário Mas é que ele vai vir? Vai ter vindo muito Eita caralho, pula Meu Deus Sou muito bom com esse boneco, velho Toma no cu É verdade que vai ter câimbra espalhada Vai ter câimbra espalhada pela escola Carinha, mamãe tem acesso a trabalhar Pra aula Bom dia, dona B Caralho Não consegui brincar, porra Caralho, meu dedo ficou tremendo Pelo amor de Deus Então qualquer coisa pode rolar comigo, tá? Sobre aula, atividade Caraca, mano Porra Porra, vai filhote Vamos, cara Vamos, cara Vamos, cara Tu consegue Dá fuga, dá fuga Mano, o maluco vai muito atrás, velho, não para não Corre, velho Isso Porra Nossa, tô chegando de pau duraço Chegando de pau duraço Poxa Tô treinando vários anos Tem um time Capetão Tem um cara Fica só que com a nossa carona aí do jogo Lula com a nossa torcida Ficar derrochando de nós Foda a prova, né? Esqueci que tem que fazer o combo do skill, louco, troco, 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 mais um hein, mais um hein, mais um hein, tá como não velho? Ah é o, é o, é o W, é o W. Mas cadê? Mas relaxa Gustavinho, esse ano vocês ganham campeonato. A boca suja. Ai gente, por que será que toda vez que eu falo campeonato, eu falo que eu falo que eu falo que eu falo comigo. Só porque que ele falo. Não é porque você falo que o campeonato, que você, suportamente, parece que... Caraca, desveio. Muito melhor que vocês. Não melhor que ninguém. Esse ano se sentirem de fevereiro. Nossa, nossa velho, foi muito, nossa, eu joguei agora, hein, joguei agora, hein. Eu sou pistola. Nossa velho. Muito forte. Eu acho que ele precisava do bruma aí, foda-se. Toma, toma essa aí aqui, o cara, por que não pega você? Depende assim, vai comigo, ó. Eu sou um gago otário e escroto. Sem beijar. Nossa, ele é pau no cu, rapazinho, velho. Ele é com parte do João Vlogs. Olha o João Vlogs, ele é otalhão também, mausão, mausinho, valentão. Ah, Chico, você tá de palhaçada com a minha cara, né, velho? Que merda é essa que você tá usando na cabeça? Boné. Esse jeito não dá pra competir, quem é mais escroto, né? Caraca, sou muito bom com esse boneco. Olha esse cara, velho. Sou muito bom com esse boneco, velho. Vai tomar no cu. Não, foda-se. Ai, velho. Ai, velho. Ai, velho. Meu Deus, ai. Será que sacanagem, velho? Meu Deus, velho. Eita, porra. Mata esse maluco. Meu Deus, velho. Mata esse maluco. Eita, porra. Mano, ninguém consegue... Ah, tá, matou ela. Nossa, nem vi. Ai, já era. Morreu. Morreu. Muito bom. Fazer o dragão, velho. Tem que fazer o dragão. Fazer o dragão. E o caralho vai gostar. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ajuda na divulgação. Beleza. Até saiu o combinho já, velho. Não tem como errar o combinho. Eita, porra. Calma aí, calma aí. Calma. Tem que fazer... Eita, caralho. Só que ela foi de base. Tem que recuar muito, velho. Eu não consigo matar os dois. Fora. Mano, ela veio muito atrás de mim, velho. Tô bem aqui. Pra você que tem interesse em privado, é que é isso. Como? Ah, velho. Eu devia ter... Eu devia ter ficado antes. Eu devia ter ficado antes. Eu devia ter ficado antes. Vai, velho. Vai chorar. Mano. Ai, cara. Eu devia ter... Nossa, velho. Eu devia ter ficado invisível e foda-se. Isso ficava ali mesmo, tá ligado? Eita, olha. Matou um. Daí matou... Eita. Eita. Matou outro. Matou outro. Tinha um cachorro ali, tu viu? Matou outro. Não, não, não. Não, eu tô em primeiraço, velho. Caralho. Nossa, meu farm, velho. Vai tomar no cu, velho. Olha meu farm, velho. Vai tomar no cu. Não pensando ou correndo na sala dos armários. Tá dizendo que não é pra brincar ou correr na sala dos armários. É isso que eu tô com medo. Não, não correr ou nem brincar, velho. Não correr. Não brincar. Só vamos muito salvar esse cara. Vamos lá, vamos. Mas é tipo, no running and play. Ah, foda-se, bote. É. Eu acho que é running. Running. Parece running. Ah, velho. Sigo GPS. Mano, isso aqui é foda-se. Vai tomar até mandando mensagem, velho. Deu muito esse grupo, velho. Parece que eu sou de uma cara, velho. Eu dei esse grupo. Todas as forças. Vou pegar essa mina aqui. Nossa. Mano. Vai curar quem? Vai curar quem? Vai curar quem? Vai curar quem? Caralho. Eu vou muito nela. Eu vou muito nela. Eu vou muito nela. Ela tá ali? A Terezinha. Não, não tá aí, por exemplo. Ela nem queria tá aí, velho. Ela tem vontade de matar. Caralho, eu ia roubar, mano. Eu não roubar a senhora. Pera aí, não fica de novo, gente. Meu Deus. Mano, eu só quero apreciar esse momento. Ah, beleza. Mas não, perfeita horrivaço, velho. Horrivaço, velho, sei lá. Ah tá, a privada japonesa é aquela que, pô, tem até um vídeo, não faz óbvio, mas não foi, não, é lá na Gringa, e foi muito tempo, mas é... Estou previsível, quando eu... Ai, capítulo, essa vaca, essa vaca, é uma porra, caca! Caca, um trem, desce todo. É, não pega nele, não pega nele! Ah, vai, dã... Comido, desculpa, hein! Não, 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 vai com a arma 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 não. Mano, isso tá horrível, velho! Tá, mas o que eu ia falar, as privadas de lá é tipo, no chão, tá ligado? É, o que eu ia falar? Nossa, isso aí já sumiu já. A privada do Japão é no chão. É, sim, ó, é privada... Como você é no chão? Ah, você senta no chão? Não, você... Ai, caralho, vai! Não é todas, tem as normais. Mas é porque, teoricamente, esse não é o jeito que você sente. É, sim, é porque eu entendi o jeito que vai... Está vendo o chance de ter uma doença lá. Eu não sei, eu estou só para falar um robótico, mas é essa privada aqui, ó. Corre, fica na puta! Ô, Mix, procura privada japonesa. É o que fica dentro do chão, assim. Procura privada japonesa, põe na tela aí para todo mundo. Aí, ó, sou muito bom. Você vai usar a água? Foi mal aí.